Olá gente, vamos fazer um vídeo aqui mostrando como passar os arquivos, como reproduzir MIDI MIDI e também arquivos em MP3 no teclado S970 Esse teclado permite você reproduzir o arquivo MIDI e também o arquivo MP3 Então, vamos lá Em MP3, é só você apertar aqui no USB, esse botão aqui USB Pode ver que ele já está dando as opções de som, áudio, todas as opções Aí você vai aqui no B, que é correspondente ao áudio Então aqui estão, aqui eu estou com o baile pronto Aqui é o nosso repertório baile pronto Então é só você escolher aquele que você quer aqui, marchinha por exemplo, forró O que você quiser escolher aqui Aí você aperta aqui o play, aqui embaixo tem um play Que tem um volume que você pode aumentar ou diminuir aqui mesmo Enfim, essas opções aqui Mas enfim, é bem tranquilo Aqui é só ir passando de um para o outro Se você apertar aqui, você volta para essa parte Então você pode estar escolhendo outros arquivos aqui E aí escolher você só aperta Ok Vamos agora ver o MIDI Vamos voltar lá no início de novo E aí o MIDI, você vai pelo mesmo caminho Aperta aqui Daí tem a opção Song Então você vai entrar no Song aqui Aí, mesma coisa Baile pronto 2, é o mesmo que a gente tem Ou se você tiver outros pacotes de MIDI Enfim, aí você entra aqui Ele abre também as mesmas músicas aqui Então é só você clicar agora nesse aqui para fazer reproduzir Tem que ser nesse aqui Não pode ser nesse aqui que mostra aqui Então apertou aqui, começa a tocar E aí tranquilo, fazendo isso aqui Você vai reproduzir Se você quiser que apareça a letra na tela Você vai apertar aqui Em seguida você aperta nesse botão aqui E aí vai indo Vai aparecer a letra aqui na tela Ok, gente? Vamos conhecer a letra aqui